Fala pra gente um pouquinho desse livro, de onde veio a inspiração até mesmo pra esse título, Apaixonados pelo Brasil? Bom, antes de tudo, muito obrigada por estar aqui hoje no lançamento. Apaixonados pelo Brasil faz uma provocação a todos os líderes do Brasil, porque pra poder sermos líderes de alunos, nós temos que estar apaixonados por aquilo que nós acreditamos, por nossos sonhos e realmente querer transformar de uma forma a aprender, a ensinar e acreditar que nós podemos transformar o nosso país. Então, este livro, ele traz através da gestão, como são ferramentas que todos nós, líderes, precisamos de ter pra poder alcançar o nosso sonho. E o período de eleição, a mãe, o ancião, ainda bem nesse tempo? Não, o período de eleição não existiu. Eu acho que o que influenciou realmente é a necessidade de transformação. Independente do resultado das eleições e de toda a crise que nós estamos passando, a necessidade de transformação, ela era inente e urgente. Então, essa foi a minha esperança. Trazer uma motivação pra que as pessoas que estão hoje vivas quisessem transformar a alma e o maior do nosso país, fazer acontecer, independente que seja na família, na sociedade, na sua empresa, mas principalmente no objetivo comum, de fazer com que o nosso país ressurja, que você possa acreditar no nosso país. A leitura é simples, direta, eu escrevi um livro de qualquer pessoa, de qualquer idade, para as mulheres, para as jovens, principalmente para aqueles que querem criar uma carreira, um sonho, e transformar seus sonhos em realidade. E para isso, você precisa de ser um outro. E para conhecer o que tem isso, a sua capacidade de ser um outro, e conhecer o que tem isso, a sua capacidade de ser um outro, a sua capacidade de ser um outro, e a sua capacidade de ser um outro, Você tem isso que eu pedir, também, no trabalho, com o que fazer esse tipo de ser um outro. E você tem que tomar água, o suco, o espumante? Sim. Com certeza, eu vou conseguir uma capacidade da minha vida do sol, das minhas perspectivas, da minha força de enxergar, como que eu trabalho e muito tempo da gestão. Obrigada.